Eu também contigo é muito grande E Você é minha filha No meu coração, aonde você gritar, eu vou atrás de você Tenho a certeza disso E se o Balbinho não cuidar de você, eu dou uma coça nele Eu amo vocês Incondicionalmente Amo muito E você sabe disso Eu quero ler um texto de Gênesis Capítulo 2 Versículo 21 Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono Enquanto este dormia Tirou-lhe uma das costelas Fechando o lugar com carne Com a costela que havia tirado do homem O Senhor Deus fez uma mulher E levou até ele Disse então o homem Esta sim É o osso dos meus ossos E carne da minha carne Ela será chamada mulher Porque do homem foi tirado Por essa razão O homem deixa Obrigado.